Já o presidente da Associação Biosfera 1 disse que em Cabo Verde há discursos bonitos sobre a preservação dos oceanos, mas não se vêm políticas coerentes para a preservação dos oceanos. Em São Vicente, a propósito do Dia Mundial dos Oceanos, cujo tema deste ano é Planeta Oceano, à mudança das marés, o presidente da Associação de Proteção Ambiental Biosfera 1 diz que faltam políticas assertivas para melhorar a preservação dos oceanos. A coerência é vista em várias áreas ligadas ao oceano, como as pescas, a legislação, a fiscalização, a conservação, a construção na área costeira e nos transportes, entre outros. Para o presidente da Biosfera 1, é preciso que os cabo-verdeanos e a nível mundial entendem que os oceanos são a última barreira que impede o ser humano de avançar para a extinção, porque as florestas já estão a ser degradadas a um nível sem retorno. Isto porque, explicou, os oceanos têm um grande papel no controle climático, são uma das grandes fontes de alimento e uma pista de ligação mundial do comércio. A mesma fonte lembrou que, neste momento, existem no país algumas políticas que estão a colocar os pescadores mergulhadores em conflito com os pescadores artesanais e há também políticas de construção de empreendimentos na orla costeira que ultrapassam completamente regras apesar dessas. Segundo Tony Melo, não se pode impedir o progresso, mas é preciso que esse progresso seja feito seguindo as regras.